Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 dos... E, olha, eu tô aqui nesse espremido aqui, na parte de cima da tela, porque eu vou fazer o unboxing dessa belezura aqui, o ERA, joguinho que chegou aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Eu tô bem ansioso pra ver aqui, porque esse jogo aqui é muito bonito. Vamos abrir aqui, ó, tô tirando o plástico aqui, ó, pra vocês verem que esse unboxing aqui é pra valer. Vamos lá, bota aqui pro lado. Vamos abrir aqui a caixinha. Temos aqui o manual. Temos aqui os... Vou rasgar isto aqui, ó. Então, temos aqui, pros jogadores, né, um... Como se fosse um escudo, né, aqui, ó, tem um resumão das regras aqui, ó, temos quatro. Temos esses coisinhas de plástico aqui, ó, que são os tabuleiros aqui dos jogadores, muito legal. Ó, eu vou tirar aqui todos. Vou deixar um aqui. Isso, saiu. Ah, aqui, ó, tem um bloquinho aqui pra gente calcular a pontuação. Certo? Ó, vou mostrar mais de perto aqui o tabuleiro, tá? Eu sei que tem uma parte aqui que é pra marcar recursos, tá vendo, ó? Ele tem os símbolozinhos aqui, ó. Tá vendo? Não sei se tá dando pra ver aqui no vídeo, tá? Temos muitos dadinhos, então temos os dadinhos aqui amarelinhos. Temos os branquinhos, os azuis e os cinzas, tá? Imagina que cada tipo de construção deva dar um dadinho diferente. Os dadinhos são muito legais. Vou deixar aqui, eu quero pegar um desse aqui, ó. Então, ó, eu vou tirar aqui, ó. Olha que legal, o insert, né, ó. Tem um insert de cima aqui de plástico. E na parte de baixo tem outro insert aqui, ó, de plástico, tá vendo? Ó, que você tira. E aí, aqui, ó, você tem várias construçõezinhas. Olha que legal esse aqui, ó. E aí, durante o jogo, você vai encaixando essas construções aqui no seu tabuleiro. Olha que legal, muito bom. Ó, antes de pegar aqui, a gente tem uns marcadorzinhos, ó. Esses marcadorzinhos para a galera que tem aí o... Quem tem aí o... O Zombicide Black Plague, tá vendo? Parece com aquele negocinho de você encaixar, né? Eu não sei exatamente onde encaixa, mas eu sei que é para marcar aqui o recurso, né? Pontuação. Essa caveirinha aqui são os desastres, tá? Então, a gente tem aqui, ó, tem várias pecinhas, ó. Tem aqui os muros, as... Esse negocinho é grandinho aqui, viu? Ó, temos aqui os muros, as muralhas, tá vendo? Ó. Nossa, muito legal. Tem aqui, temos aqui as fazendinhas. Também vou colocar aqui. Temos aqui, ó, tem esse negocinho aqui, que eu acho que é a... Marca a condição de final de jogo. Temos aqui, ó. Ainda não deu ser com o menotonado. Ó, temos aqui, isso aqui parece ser... Ó, tem de vários formatos aqui. É muito legal isso aqui. Ó, vou mostrar aqui mais as construções. E tem bastante tipo de construção aqui, viu? Ó, tem a branquinha. Não sei ainda qual que é cada um, mas essa aqui parece ser uma igrejinha. Ó, vou... Ah, tem a torre aqui, ó. Mais muralha. Muralha tem bastante. Eu sei que tem uma mecânica no jogo que você tem que cercar aqui as coisas, ó. Tá vendo, ó? Acontece. Vídeo aí que o negócio é ao vivo, é isso daí mesmo. Aqui, ó. Tem as plantaçõezinhas. Que bonitinho. Olha aqui, ó. É a casinha com a plantação ali, ó. Gente, é muito legal. Faltou só o azul aqui, ó. E mesmo aqui, da mesma cor, tem posições. Tem, tem... É, é, é... Tá vendo aqui, ó? Olha o azul aqui. Tem tamanhos diferentes. Tá vendo? Olha. É muito legal isso aqui, ó. Pra você olhar aqui. Esse jogo aqui, ele realmente... Ainda tem um diferente aqui, ó. Ah, isso aqui acho que é quando tem algum desastre na sua cidade. Você tem que botar aqui esse... Esse lugar aqui, meio... Quebradão aqui no seu tabuleiro, ó. Eita. Tô, tô, tô. Pega aqui. Ah, eu... Eu, apesar desse último aqui, eu ter dado essa... Essa lerdada aqui, o negócio encaixa bem legalzinho aqui. Muito, muito legal, olha. Então, ó. Última olhada aqui pra você ver aqui os componentes e transdimensões aqui. Tá? Eu vou jogar. Vou dar uma olhadinha nas regras pra poder gravar depois um outro vídeo. Mas, por enquanto, fica aí o unboxing desse jogo maravilhoso que eu era. Certo, galera? Então, abração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho